Oi gente, tudo bem? Bateu uma fominha à tarde, sabe o que eu vou fazer? Um pãozinho com ovo diferente. Não saia daí e veja como fazer. Enquanto você vê, já vai dando seu joinha. Em primeiro lugar, vamos começar aquecendo a frigideira. Vamos deixar no fogo baixo até colocar o pó. Em seguida, vamos pôr um pouquinho de margarina e vamos deixar derretendo. Enquanto isso, vamos cortar o pão. Uma fatia de pão. Pão fatiado de preferência, você coloca o copo, gira até que corte tirando o meio. A margarina já derreteu, agora vou colocar o pão aqui no meio. Em seguida, já vou colocar um ovo aqui no meio. Sal a gosto. Eu vou pôr uma pitadinha. Você pode pôr queijo, queijo, presunto, pode pôr orégano. Eu vou colocar salsinha. Eu amo salsinha. Você pode tampar para cozinhar bem a gema. Ou, se não gosta de gema muito cozida, não há necessidade de tampar. Baixando o fogo novamente para não queimar. Vou passar um pouquinho de margarina, porque eu quero pôr a tampa ali naquele pão, para fazer um sanduichinho mesmo. Vou virar esse pão. Ele deu uma queimadinha do lado, mas eu gosto, ele é bem torradinho. Vou pôr também aquela tampa para dar uma tostadinha. Aumentar um pouquinho de fogo de novo. Eu não gosto do ovo muito cozido a gema. Então, eu vou virar de novo. E colocar a tampa aqui. De novo, eu vou dar aquela tostadinha embaixo. Eu já virei e ficou assim o meu sanduíche de ovo. Veja como ficou. O pão com o ovo, agora é só saborear. Crocante, gostoso, fácil de fazer. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva em nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais. Ative o sininho para receber as nossas novidades. Fica com Deus. Beijo grande no coração.